Vamos fazer esse conteúdo lá, então vamos praticar mais essa questão da digitação e da escrita. Eu vi nas atividades então que tem bastante gente que respondeu as atividades, fez um texto muito curtinho e a questão dos acentos, alguma coisa ficou de lado. Hoje então, nós vamos estar vendo a questão da formatação da fonte, tamanho e algumas opções de formatação do texto e depois vamos digitar bastante. Eu peguei e fiz um textinho ali bem grande para vocês estarem praticando mais a fundo essa digitação. Para não ficar, na hora que precisar mesmo digitar, vocês não estarem se apurando. A questão dos acentos ali, eu quero saber de vocês, a questão dos acentos do teclado. Vocês sabem acionar todos eles? Como é que está? Ali acionar que nem o Tio, mudar do Tio para o acento circunflexo. Gabriela, tudo jóia? Com o botão Shift ali, do teclado que você usa, com aquela flechinha para cima do Ctrl. É, então muito bem. Eu acho que a de vocês duas até que estava bem certa a atividade. Mas, igual, vamos treinar e depois quem vê o vídeo da aula, também pode estar pegando o conteúdo e fazendo essa mesma atividade para treinar essa questão da digitação e aplicando o conteúdo que eu vou passar hoje. Então, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui com vocês para mostrar os itens básicos para a nossa aula. Ok, então estamos aqui no nosso Word, ele está aberto para começarmos a digitar as nossas atividades e fazer as primeiras configurações que vamos ver. Lá na página 74, nós temos, então, o tópico 1, que é formatando a fonte. O que é a fonte? Então, a gente acompanha. Fonte é o tipo da letra que estamos usando quando escrevemos um texto. Pode ser mudar o tamanho, deixando ela maior ou menor. Mais gordinha ou mais magrinha. Ou mudar o seu estilo, deixando da maneira que quiser para melhor ficar em seu trabalho. Então, a fonte nada mais é do que o tipo do desenho da letra que a gente vai digitar no nosso texto. Nós vamos utilizar a fonte, o tipo da fonte, de acordo com o tipo do texto. Então, se eu quero um texto mais leve, que eu tenha um texto mais curto, quero fazer, escrever um texto para deixar para alguém, então, eu uso uma fonte mais leve, uma fonte que ocupa mais espaço dentro da linha para ter uma leitura melhor. Existem trabalhos da escola, que às vezes a gente vai fazer em documentos digitais, que, então, o professor vai falar, ó, eu quero que vocês me entreguem o trabalho com tal fonte, tal tamanho, tal tipo de fonte, tal tamanho e distanciamento entre elas. Então, vocês têm que seguir esta forma aqui, a forma que ele solicitar e colocar no trabalho de vocês. Então, eu vou colocar um texto aqui, eu vou digitar esse que está escrito ali mesmo na postila. Fonte é o tipo... Quem chamou? É na página 74. Fonte é o tipo da letra que estamos usando quando escrevermos texto. Então, digitei o texto. O texto aqui, que está ali. Vou colocar um título nela. E colocar um título. Tamanho Formatando a fonte. Formatando a fonte. Então, esse é o nosso título. Como que eu faço a formatação dessa fonte? Sempre que eu vou tratar dessa forma, de modificar o tipo da fonte, o seu tamanho e o seu estilo, então, eu trato isso de formatação. Então, como que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto que eu quero, se eu tenho ele já digitado. Se eu já digitei o texto e depois eu quero modificar a fonte, então, eu tenho que selecionar ele. Onde o cursor está piscando. Pode ver que o meu cursor está piscando bem no começo da folha. Aqui do lado da letra. Eu só vou aumentar um pouco a tela. Só para ficar mais fácil. Eu acho que está melhor, né? Antes do F de Formatando, está o meu cursor piscando. Eu vou clicar do lado e vou segurar o botão do meu mouse e arrastar. Selecionei esse texto aqui, Formatando a fonte. Então, todas as alterações das configurações de fonte que eu fizer, nesse momento, vão ser aplicadas somente a esse texto que eu selecionei. O resto do texto agora não muda. Eu posso modificar ele depois. Mas agora, só vai mudar esse pedaço de texto aqui. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Agora entrou o Murilo. Daí, Murilo, tudo beleza? Então, tá. Nós estamos vendo a formatação da fonte. Lá na página 74 da postila. Ok? Para você ver ali. Então, a formatação da fonte, eu vou fazer nessa caixinha aqui em cima. Na aba Página Inicial. Pode ver aqui no meu menu, eu seleciono a página inicial. E aqui eu tenho fonte. É aqui que eu vou alterá-la. Aqui em cima, o primeiro item, eu tenho o tipo. Está escrito fonte. E logo abaixo aparece. Selecionar uma nova fonte para o seu texto. Então, eu venho aqui e vou colocar uma fonte da lista que aparece. Aqui embaixo, eu posso rolar ela e colocar a fonte que mais me agrada ou vai mais ser útil para mim nesse texto que eu estou fazendo. Vamos selecionar o que? Vamos selecionar essa daqui. Copperlead. Copperplate. Selecionei essa fonte. Pode ver que, então, o texto aqui está diferente desse. Aqui, se eu quero selecionar outra fonte, eu também posso. Então, aqui eu posso selecionar uma e aqui no corpo do texto, eu posso selecionar outra. Faço a mesma coisa, seleciono todo o texto e venho aqui. E nesse momento, eu posso colocar outra fonte no meu texto. Vamos colocar uma. Vamos sortear uma aqui no meio. Isso aqui. Aqui, eu coloquei outra fonte nesse meu texto. Quando eu clico aqui no final, cliquei bem no final do texto. Pode ver que aqui em cima está ainda essa fonte Malbum, que foi a que eu selecionei aqui no meio. Então, sempre que eu seleciono o texto do final e coloco uma fonte nova nele, todo o texto que eu vou colocar depois do cursor vai seguir essa fonte. Então, no caso aqui está essa fonte Malbum. Então, qualquer item que eu digitar aqui vai ficar com esta fonte aqui. Pode ver que está igual ao texto anterior. Se eu dou um Enter e pulo para uma nova linha, eu posso novamente modificar a fonte. Então, agora pode ver que eu não selecionei nada. Eu não tenho nenhuma área do meu texto selecionada. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar uma nova fonte para o meu texto. Selecionei uma e agora o que eu digitar vai ficar nessa nova fonte. Então, pode ver que agora já está na outra fonte. Então, nesse pedaço de texto eu tenho aqui um tipo, aqui no meio eu tenho outro e aqui eu já tenho outro tipo de fonte. Jóia? Agora, o que eu posso modificar além disso é o tamanho dessa fonte. Como que eu modifico o tamanho? Eu seleciono novamente o texto que eu quero. Se eu tenho o texto pronto, eu vou selecionar ele. E se eu não tenho, a partir do meu cursor, sempre do cursor à direita, pensem assim. Eu tenho o meu cursorzinho piscando ali, que é onde vai aparecer as letras. Sempre do cursor à direita, onde que eu vou digitar, essas configurações que estão aqui que vão ser usadas para saber qual fonte que ele vai escrever. Então, sempre do cursor à direita. Eu posso, por exemplo, digitar uma palavra, vir aqui, modificar a fonte. E quando eu for digitar outra, que vai seguir à direita, vai ser essa nova fonte que eu vou usar. Então, é isso que vocês devem considerar quando vocês modificam a fonte no texto. Ok. Agora, o tamanho dela eu mudo aqui, nesse botãozinho. Então, eu selecionei e vou mudar o tamanho do meu título. Vou colocar ele maior. Selecionei ele aqui para ficar maior. E aqui, eu seleciono um tamanho que eu quero. Vou selecionar esse aqui, 28. Do lado do tamanho, eu também tenho esses dois botãozinhos aqui. Um serve para aumentar a fonte, então ele aumenta sem eu precisar abrir a caixinha. E o outro diminui, sem eu precisar abrir ela. Então, é assim que eu modifico o tamanho da fonte. Logo, aqui embaixo, então essas duas são as principais características da fonte. Aqui embaixo, esses itens vão ser os efeitos que eu vou colocar na fonte. Então, são os estilos e os efeitos que ele permite me colocar. Lá na página 77, então, vocês têm para colocar um texto em negrito. O que é o negrito? Ele vai fazer com que o texto, a letra fique mais grossa. Ela vai ficar como se eu desenhasse a letra e passasse várias vezes a caneta. Para ela ficar a letra mais espessa. Eu vou selecionar esse texto aqui do meio. Esse que está aqui. E vou clicar nesse botão aqui, negrito. Cliquei sobre ele, pode ver que a letra ficou mais grossa. Utilizei o negrito na minha letra. O outro item é o itálico. Que está, então, lá na página seguinte. Na página 78. O itálico. Venho, seleciono um novo texto. Aqui do meu documento. E clico em itálico. Pode ver que ele levemente fica para a direita. Nessa fonte que acho que não deu para ver bem. Vamos fazer com o título. Selecionei o título e cliquei em itálico. Pode ver que o texto ficou levemente com as letras inclinadas para a direita. O outro item de formatação que a gente tem é o sublinhado. E o sublinhado, pode ver que aqui ele tem uma flechinha. Eu não sei se, dependendo da versão do Office que você tiver, da versão do Word, talvez não vai ter essa flechinha aqui. Mas, acho que do 2010 para frente já tem. O sublinhado é um risco que é colocado debaixo do texto. Então, é como se fosse, logicamente, um sublinhado que eu sublinho o meu texto. E quando eu clico na flechinha para ele expandir, pode ver que eu tenho um sublinhado simples, um sublinhado com duas linhas, um com a linha mais grossa, eu tenho o pontilhado, tenho vários traços, traços de formato diferente, aqui tenho essas ondinhas, e aqui eu tenho mais opções. Então, aqui eu posso estar buscando outras opções desse sublinhado aqui. Então, tem várias que são aplicadas a esse texto. Com isso, eu faço o sublinhado de um texto. E aqui do lado, eu tenho esse botãozinho aqui, tem o ABC cortado no meio. Ali na postila de vocês, acho que ele não tem, deixa eu ver. Tem o sublinhado na página 81, e depois, daí já não tem o taxado. Mas o taxado, o que ele faz? Vou selecionar esse texto bem aqui debaixo. Selecionei ele, e vim aqui, e cliquei em taxado. Que é esse itemzinho aqui. Pode ver que, então, ficou um risco sobre o texto. Beleza? Ficou esse risco aqui em cima, que significa o taxado do texto. Tudo certo por enquanto? Tudo jóia? Então, tá. Aqui ainda, nessa aba de formatação, nós temos esses dois botãozinhos aqui. Um é o subscrito. O que é sub? É abaixo. Então, significa que a escrita desse texto vai ficar abaixo. Esses dois itens também não tem na postila de vocês. naquele livrinho ali. Mas eu vou estar mostrando aqui, para vocês aprenderem e utilizarem. Então, vamos dizer que eu quero colocar um texto aqui. Colocar curso. Informática. Alguém chamou ali no chat? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está sem som. Os demais colegas estão conseguindo escutar? O Gabriel disse se está sem som. Deixa eu ver aqui, Gabriel. Só vamos ver se o Gabriel consegue arrumar ali para poder escutar no celular. Vou tentar pedir para ele tirar o fone, ver se dá certo. Vamos ver se ele consegue escutar. Vamos ver se ele consegue escutar. Está sem fone? Ou é? Mesmo? Obrigado. Vamos ver se ele consegue escutar agora. Pois é, pena que eu não consigo fazer muita coisa aqui para ajudar. Vou voltar aqui, depois eu converso com o Gabriel. Então, eu estava mostrando esses dois itens aqui, que é o sub-escrito, que é abaixo e o sobre-escrito. Sub-escrito, escrito abaixo, sobre-escrito, escrito acima. Então, eu selecionei, vou selecionar uma palavra aqui. Então, eu posso selecionar somente uma palavra do texto, não preciso selecionar todo o texto. Selecionei, então, curso de informática. E vou clicar aqui em sub-escrito. Pode ver que ela ficou bem pequena e ficou bem na parte de baixo da linha. Então, ela ficou mais abaixo. Se eu selecionar sobre-escrito, ela vai ficar na parte superior da linha. Então, aqui é a parte depois do DEV. Então, ficou curso de informática. Diminuiu o tamanho da fonte e colocou na posição superior da linha. Voltando aqui, nós temos ainda essas três opções de formatação. Eu vou selecionar novamente o meu título. E aqui, eu tenho esse primeiro item, que é o efeito. Se lembra que a gente inseriu um WordArt antes, para nós fazermos uma letra personalizada? Agora, eu também posso, dependendo da versão. Acho que na versão 2010 para trás, acho que não consegue. No 2010, acho que já consegue. Acho que na 2007 não. Nesse botãozinho aqui do efeito, eu consigo colocar um efeito na minha fonte. Então, pode ver que ela modifica o formato, altera a posição, altera a cor. Coloca a linha com preenchimento e linha de borda, de acordo com o formato que está aqui. Se eu quero mudar, simplesmente eu posso vir aqui. Então, eu tenho contorno. Vou colocar uma linha com contorno vermelho. Sombra, eu posso colocar uma sombra, um efeito. Posso colocar um brilho. Pode ver que a fonte fica como se fosse um brilho nela. Fica um fosco ao lado da fonte. Coloca um reflexo para ela ficar espelhada. Então, basicamente, o que eu coloco lá na formatação da fonte, quando eu faço um WordArt, eu também posso colocar direto aqui na fonte sem criar o meu WordArt. E aqui ele fica como texto e não como figura. O WordArt que a gente insere, ele fica como uma figura, um objeto que eu arrasto para lá e para cá no texto. E aqui, se eu apagar, no momento, eu posso digitar de novo e colocar todo o texto desse formato. Beleza? O outro item aqui que eu posso colocar é o que a gente chama de realce, que é esse item aqui. que funciona como um marcador de texto. O marcador de texto físico, o marcador que a gente compra para estar marcando um texto em papel. Funciona do mesmo jeito aqui no nosso texto. Então, eu seleciono o texto que eu quero e coloco esse realce para marcar. E aqui, logo em seguida, eu tenho a cor da fonte. Vai ser a cor do meu texto. Então, tenho a cor preta por padrão, mas aqui eu posso estar modificando ela. Vou colocar verde. Então, aqui o meu texto está verde. Então, tá. Então, tá. Estamos terminando. Temos menos de um minuto no Zoom. Se lembra que a gente só tem 40 minutos por aula. Eu vou estar fechando ela aqui e já mando para vocês, lá no grupo do WhatsApp, o novo link para continuar a aula. Beleza? Vou fechar o compartilhamento e vou fechar a aula e já mando novamente para vocês. o último botão que a gente tinha visto. Então, é esse de estar colocando a cor no texto. Que é modificar a fonte do texto. Beleza. Se eu fiz o meu texto e não gostei da formatação dela e quero voltar tudo como estava, sem precisar ficar alterando, eu quero voltar então para o tamanho original da fonte, para o tamanho, para o tipo da fonte normal. Não quero que fique mais com essa formatação. O que que eu faço? Eu seleciono o texto que eu quero. Vou selecionar ele aqui. E vou vir... Não selecionei tudo. Vou selecionar ele aqui. E vou vir nesse botãozinho aqui. Limpar toda a formatação. A partir do momento que eu clicar, ele vai sumir toda essa formatação que eu coloquei. Pode ver que ele só ficou o real se aplicado. Mas, é um item simples. Eu só venho aqui e coloco sem cor. Sem cor de real. Então, a letra voltou aquela normal de quando eu abri o documento. O tamanho dela voltou para 11. E a cor dela que estava em verde voltou para a cor preta. A cor padrão. Então, foi essas alterações que reverteram ao utilizar esse botão aqui. Limpar formatação. Aqui em cima, eu ainda tenho esse botãozinho aqui. Que é a questão de maiúsculas e minúsculas. Então, olha o que ele faz. Primeira letra, frase e maiúscula. Então, clicando sobre ele, somente a primeira letra da frase vai ficar maiúscula. Na segunda opção, todas as letras ficam minúsculas. Então, como aqui, essa letra... Ah, essa fonte não tem minúscula. Tem? Tem. Existem letras, fontes, que não tem maiúscula e minúscula, pessoal. Dependendo da fonte que vocês selecionam no Word, vocês vão perceber isso. Agora apareceu a fonte. Beleza. Dependendo das fontes que vocês selecionam aqui, pode haver casos de acontecer o seguinte. Algumas fontes não vão ter diferença entre maiúscula e minúscula. Jóia, então. Outras fontes, vocês não vão conseguir por negrito. Algumas não vão conseguir por itálico. Então, isso pode variar de fonte para fonte. Beleza? Tem essa questão de vocês também verem dependendo da fonte. Isso pode ocorrer. Não se preocupe que não é um problema. Mas, a fonte, às vezes, não permite isso. E aqui, ainda posso pôr todas minúsculas. Todas as letras em maiúsculas. Colocar cada palavra em maiúscula. Então, sempre a primeira letra da palavra vai ser maiúscula e as demais minúsculas. E o último item, alternar. Então, as letras que são maiúsculas vão ficar minúsculas. E as que são minúsculas vão ficar maiúsculas. Vai inverter tudo. Pode ver que agora ficou minúsculas e maiúsculas as delas da palavra. Beleza? Eu vou fechar aqui, então, a nossa reunião um pouquinho. E vou pegar a atividade para passar para vocês. Alguma dúvida, pessoal, que ficou a princípio desse conteúdo? Alguma coisa que vocês queiram falar? Podem ficar à vontade. O que vocês vão fazer, então, com esse texto aí? Vocês vão escrever todo ele no Word de vocês. E vocês vão ter que aplicar as formatações. Então, vão colocar um título com uma determinada fonte. Colocar uma cor. Modificar o tamanho da fonte. Modificar o tipo que ela está usando. Colocar negrito, itálico, sublinhado e realça. Primeiro, então, vocês vão digitando o texto. Pode digitar sem a formatação. Que eu já passo, então, a listinha do que vocês têm que fazer com o texto. Beleza? Pode, então, estar começando a digitar ali no Word de vocês. Fazer o texto. E eu já passo, então, todos os trechos que vocês têm que fazer essa formatação. Ok? Entendido? Tudo certo? Então, podem começar. Depois eu vou fazer a atividade. Quem não tem o computador para fazer agora. Daí pode vir conversar comigo. Ou ali com a Gabi. Que quiser vir fazer aqui na escola essa atividade também. Ou quiser fazer depois. Daqui a pouco eu vou postar o vídeo da aula no YouTube. Acho que o Gabriel não pôde acompanhar o primeiro trecho da aula, né, Gabriel? Daí eu posto o vídeo no YouTube. Daí você consegue ver o resto do conteúdo. Ok?